Rapaziada, campeada hoje, a gente veio no setor aqui, mas até agora não apareceu nada não, a gente acabou de pendurar até a embala aí, setorzinho bonito aqui só, deu bigode aqui no tempo, a gente chegou aqui, agora eu vi no nada não, tem umas cantadinhas e se aparece alguma coisa, uma femezinha. Esse ano tá chuvoso, mas pra bigode tá fraco demais, só tem femezinha, se engaiou com acimento, é cantando bem muito aí pra reci, alguma coisa aparece, já é 24 né, já é 23, é 24 de abril 2022, Chuvada boa, tá chovendo noite também, tá bem molhado o mato, né, depois de essa chuvada, se não vim bigode, é só pra dar o próximo ano, no canto desse não dá bigode, Esperamos um pouquinho que isso apareça alguma coisa, e rapaziada, infelizmente não vim nada ali, tem bola cantou bastante, mas nem feme apareceu, a gente vai mudar de setor no outro, setorzinho ali pra ver se tem alguma coisa, tem que procurar. De bigode não é fácil não, pra não é aqui da Riena, não ia atrás e não acha não. Ó galera, setorzão aqui é top, setorzão aqui é top, top de verdade, mas bigode que é bom nada galera, setorzão aqui é top. Esse ano tá muito fraco pra bigode, pra chuva tá bom, vocês podem ver tudo o vento, todo mundo plantando, comida tem frango pra passarem pequeno, tem bataque querendo dar umas cantadinhas. Vamos lá, querendo dar umas cantadinhas aqui, dei uma ali, vamos ver se é aí. Difícil galera, difícil enchar bigode, não tem, parece feme, e aqui a galera nem tem bigode pra pegar galera, que aqui não apareceu mesmo. Que baçã, que baçã, passa direto aqui, baixinho, baixinho, se é isso, vixi, uma bucada atrás. Tem bala que quer cantar no vídeo não. É daqui vamos descer pra casa, lá pelo menos outra pessoa mais femezinha. Bigode. 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 Mais um. O cara tinha quatro ó. Quatro bigode cantando por aqui ó. Mas não fica. Vamos conversar com ele e a gente dá uma rotinha por ali. Rapaz, será? Vai? Isso aí é barato. Sim, vai. Nós andamos dois, mais nada. Que, não é campeão não? Só só só. Descer ali embaixo pra ver se nós ver, né? É daqui a externa aí, por aí. Porra daqui, né? Não tem problema não, né? Uhum. Pronto. Vamos ver se trem vai resolver dar umas cantadinhas. Não dá uma rota por ali se a gente acha, né? Mas se tiver mesmo, parece mais femez, né? Que o cara não escuta macho cantando. Cê não tá fraco mais com a bigode. Hã? Não, sempre canta não. Hã? Sempre bigode canta não. 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 Ah, pô, é macho. Pessoal, ele cantando que nem seu. O teu? Não. Tá fraco aí. Ah, pô, é macho. Tá fraco, pô. Tá fraco, pô. Tá fraco, pô. Tá fraco aí, é macho. Tá fraco aí, que nem seu. Não, pô, é macho. É. Só o que ele pegou, que é branquinho. Deixa eu ver se ali pra gente ver se... Pra gente ver ou pra mim numa femezinha. Ó o rapaziada do setorzão topo. Tem uns bigodinhos aqui, mas sumiu. Hã? Cai não. Cai com o outro é difícil. Não tem bala canta nem feme aparece. Dizem que tinha quatro aqui meus caras. Os caras pegou. Boizão bonito, né? É, galera. Difícil mais bigode, difícil. Os caras pegam ligeiro. Os bichinhos os caras já pegam. Bonito, né? O bicho. Ia parecer isso aí, mas é difícil. É uma vajona dessa, macho. Tudo canta aqui de bigode. Ih, ó. Cantão bonito desse, não tem bigode. Os quitinho pegaram. Passagem aqui desse espaço. Você viu quatro cantando aqui? Dá pra pegar ligeiro demais, hein? Quer dizer, galera. O vídeo é esse, né? Fazer o quê, né? Me procura e não acho. Olha aí. Feminha passou aí. Vem. Assina a feminha. É... Tem uma piada dessa, galera. Tem que aparecer nada, não. Nem sempre tá aparecendo. Os machos não tem. É isso, né? Esperar mais tempo. Só o próximo ano. Pra achar um torneiozinho. Olha aí, rapaziada. Olha aí, rapaziada. Parece uma femininha ali. Olha aí, trem bala, tá? Figa a pia. 23 de abril 2022. Feminha ali no arama. Tá aqui doido, ó. Figa a pia. Olha aí, gente. Olha a femininha ali, galera. Marama. Vou ali, ó. Ó. Tem bala, tá aqui doido, hein? Cuida. Tá aqui, ó. Tá aqui, se ela encosta ela perto de mim, pá. Deixa eu ver o vídeo. Tem bala, tá aqui doidão. Deixa eu ver o vídeo. É, o vídeo vai acabar por aqui. Temos aqui na casa do cara. Temos um... Um cafézinho. Difícil achar bigode. Que não é riendo, mas... Que é assim. O caso disse que apareceu quatro. Nos cara pegou. Que escutou cantando aqui. Falou que quatro dias atrás, seis dias atrás. Que vi os bigode cantando aqui. A gente foi aqui. Só rir uma femozinha passando. Assim mesmo, galera. Só por aqui tomar um cafézinho aqui. Descer pra casa, né?